Música Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul aprova projeto de lei que transfere concessão de mototaxi à família de titular que falecer. A lei entra em vigor já a partir da data da publicação. De autoria do vereador Romário Tavares do PSD, o projeto de lei aprovado pela Câmara prevê facultar aos sucessores dos permissionários do cargo de mototaxista o direito de cessão de permissão ao familiar em caso de falecimento do titular. Na próxima semana nós já vamos entregar para o sindicato a lei que definitivamente é essa concessão quando de repente também quando uma fatalidade, que Deus o livre, um mototaxi chegar a falecer por idade ou um acidente também passa automático para a esposa, para os filhos. Atualmente a categoria está em número de 225 mototaxistas permissionários aqui em Cruzeiro do Sul que atuam diariamente debaixo da chuva ou do sol, prestando esse serviço à comunidade e se expondo ainda a riscos de acidentes. Para a categoria, a aprovação desse projeto de lei consiste numa segurança a mais para as famílias. Nós não vamos deixar nossas esposas e nossos filhos assistidos no caso de falecimento de algum permissionário. Agora com essa lei já vai passar diretamente para a categoria. É um benefício muito grande que nós estamos conseguindo, graças a Deus. De acordo com o projeto de lei, o direito de cessão de permissão para o herdeiro do mototaxista também não exigirá o pagamento de taxa de transferência. A categoria dos mototaxistas já existe em Cruzeiro do Sul há 12 anos.